Só amanhã, só amanhã mesmo, no Magazine Luiza você compra! Cozinha em madeira, com armário aéreo, nicho para micro-ondas, com balcão para pia e porta de vidro reflecta. De dois mil quinhentos e noventa e nove por mil novecentos e noventa e nove, são seiscentos reais de desconto. Repetindo, é uma cozinha completa com balcões, design moderno, oito portas e três gavetas. Só mil novecentos e noventa e nove à vista, ou noventa e nove mensais. Mas atenção, é só amanhã, no Magazine Luiza. Precisou? Tem no Magalu, tem no Magalu. Tchau, tchau.